Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre duas características fundamentais se você quiser ser um grande gestor e um gestor extraordinário da saúde, disciplina e organização. Não é possível fazer uma boa gestão, pelo menos eu acredito isso, sem essas duas características, disciplina e organização. Você acreditaria se eu lhe dissesse que um dia na minha vida profissional eu já fui extremamente indisciplinado e desorganizado? Pois é, e é verdade, eu fui muito indisciplinado e foi muito desorganizado. E isso me causou uma série de problemas que eu só descobri depois, eu era extremamente improdutivo, então eu tinha que compensar a minha improdutividade com o volume de trabalho. E eu trabalhava, trabalhava, trabalhava sábado, domingo, a semana toda, era assim, era uma loucura e eu não conseguia ter tempo para nada, eu não conseguia me organizar, eu marcava dois, três compromissos ao mesmo tempo. Eu era assim, eu era um técnico com uma excelente formação técnica, dirigindo uma empresa, fazendo gestão completamente indisciplinado e desorganizado. Mas eu não era assim porque eu sou assim, eu era assim porque até aquele momento eu não sabia como era ser diferente. E hoje eu queria conversar com vocês justamente sobre isso, porque a partir do momento que eu tomei uma decisão e mudei de vida e eu decidi incorporar a minha vida como prática diária da minha vida, disciplina e organização, isso mudou completamente o meu cenário profissional e pessoal. Não só profissional, mas profissional e pessoal. Então, a partir daí eu comecei a construir todo um processo de fundamento, de aprendizado, de desenvolvimento profissional e me tornei muito mais produtivo. Então eu queria que você pensasse, que você refletisse o quão indisciplinado e o quão desorganizado você é. Se você é os dois, e eu era os dois, é muito complicado. E aí a gente tem que compensar como força bruta. Mas existe um cenário que pode ser diferente e você pode começar já esse processo de disciplina e organização. Não deixe para amanhã. Comece logo hoje, comece a se organizar, faça uma lista de todas as atividades que você tem que fazer no plano profissional, no plano pessoal, todas as pendências, tudo que tem que ser resolvido. Priorize, organize e comece a seguir essa lista. Essa é uma recomendação extremamente simples que eu faço e que eu faço para muitos, aliás, eu acho que eu faço para todos os meus alunos, mas que funciona, efetivamente funciona. Comece a se organizar. No primeiro dia, amanhã, as coisas não vão sair tão perfeitas ainda, o fogo vai tomar conta. Mas eu tenho certeza que daqui a uma semana vai estar muito melhor, daqui a duas semanas vai estar muito melhor, daqui a três semanas vai estar muito melhor. Mas para que isso funcione, a organização é a parte mais simples, porque você consegue fazer e manter. Mas para manter a organização, você vai precisar de uma característica, de uma habilidade muito grande que é disciplina. É efetivamente você começar a se disciplinar no que você tem que fazer nas suas ações, nas suas atividades, no seu planejamento, na sua programação. É ter um plano e seguir esse plano. É lógico que o plano tem que ser ajustado ao longo do dia, ao longo da semana, porque o mundo é imperfeito e a gente vive nessa imperfeição. Mas uma coisa é ajustar o plano, outra coisa completamente diferente é não ter plano. E a pior coisa que você pode, o pior momento que você pode passar é você chegar para trabalhar para fazer o que tem para hoje. Mas não é o que tem para hoje, é o que você planejou para hoje. É o que você planejou para amanhã. Porque senão você vai estar fazendo a chamada gestão da fé. E o que é a gestão da fé? É aquela gestão que você começa a administrar o dia a dia e tem fé que amanhã vai ser melhor. Mas não vai ser melhor. Se você não trabalhar, se você não se organizar, se você não se disciplinar, amanhã não vai ser melhor. Vai ser a mesma confusão e os mesmos incêndios de hoje. Por quê? Porque você não prioriza e termina às vezes resolvendo, gastando tempo com o que não é tão fundamental, resolvendo questões de menor importância e deixando de resolver as de maior importância. Então é fundamental que você desenvolva disciplina e organização. E eu posso falar isso porque eu já fui indisciplinado e desorganizado. E a partir do momento que eu transformei a minha vida, que eu me disciplinei e que eu me organizei, os resultados passaram a ser muito melhores. Eu me tornei muito mais produtivo. Eu me tornei um profissional que entrega muito mais resultado em tudo o que faço. Me tornei uma pessoa fora da minha vida profissional. A disciplina me ajudou muito também. Me ajudou a conseguir passar praticamente a semana toda fora e ainda ter tempo para os meus filhos, ter tempo para a minha esposa, ter tempo para os meus amigos, ter tempo para a minha vida. Então não é só disciplina e organização, não é uma questão apenas profissional. É uma questão também muito forte pessoal. Então começa o seu processo de gestão. Se você ainda não começou, começa amanhã. Junta com todo o seu estudo, junta com todo o seu esforço, junta com todo o seu desenvolvimento. Mas tenha como base disciplina e organização. E você vai ver que se você se tornar um profissional mais disciplinado e mais organizado, os resultados vão aparecer de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais leve. Porque no final das contas, o que nós queremos é isso. Entregar resultados acima da média de forma contínua e consistente, mas sem precisar se matar ou morrer por causa disso. Não é verdade? Então se você gostou desse vídeo, se você pensa nisso, se você tem esse problema, se você é disciplinado, se você é indisciplinado, deixa o seu comentário aqui. Vamos conversar porque eu já passei por isso e talvez eu possa te contar um pouco mais da minha história para te ajudar no seu processo de desenvolver disciplina e organização. Tá bom? Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.